Fica escondido, olha lá, que pilantra, tá lá doido pra te pegar. É isso aí. É isso aí, ó. Você tá... Oi pra você que tá assistindo mais o vídeo da série Jogando Joguinho. Talvez você tenha pensado algum dia na sua vida, pô, o Heber nunca vai levar ninguém pra jogar junto com ele, né? A gente tá, sei lá, no número... tá quase no número 50 e eu nunca chamei ninguém. Mas eu não poderia chamar ninguém menos, ninguém mais. É isso, né? Ninguém menos, ninguém menos. Esse é meu pai, Ricardo Simeone. Olá, tudo bem com vocês aí? É um jogo difícil. Do demônio. Não é difícil. É um jogo demoníaco. Não tem essa de... Mas vale a pena. Vocês vão gostar, acredito, né? Não, sai daí. Porque a gente vai começar agora a Gario no Jogando Joguinho com participação especial de Ricardo Simeone. E você começa, seu convidado. Então você começa a escolher o que você quer fazer. Vamos lá, você aí que tá assistindo, vai torcendo pelo Rick, porque aqui hoje ele veio pra arrasar. É, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que presta, né? Por enquanto... A meta é chegar no 1 ali. Explica pro pessoal. É ficar em primeiro. Exato. É legal que quando você ainda tá com a sua bolinha pequena, a velocidade é bem maior. É, depois você tem... Tem que tomar muito cuidado, porque os grandes se dividem aí e te engolem rapidinho. Olha essa aí. Essa aí não tinha não, hein? Essa bolona aí. Poxa, ela fica soltando a bolinha, mano. Não tinha essa bola aí não, hein? Você vai estourar aí. Eu quero ver. Vai, Cateu. Aí, beleza. Rick, Rick, chegou, chegou. Pega o roxo. Pega o roxo. Pega o roxo. Mas aí é o perigo. Não, mas vai indo, vai indo. Ixi, tá muito... Ixi, nossa. Aí que não deu certo. Sem chance. Deu até medo agora. Peguei mais um. Fica ligeiro. Por que você tá fazendo isso? Que estratégia louca. O outro tá muito legal. Fica difícil, mesmo eu sendo maior. Vai, já fecha ele na parede aí. Aí, vai. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí, fecha aí. Daí ele não vai sair. Vai, desce. Pega, pega, pega. Pega o verde também. Sai daí, sai daí. Não, não, foge. Sai daí, sai daí. Não! Sai daí, homem. Põe espaço. Aí, pronto. Pelo menos consegui com um pequenininho. Volta, tudo de novo da estaca zero. Não, esse jogo aqui é muito legal. Mano, eu tenho uma raiva que essas bolinhas não juntam, cara. Demora pra juntar. Vai juntar logo esse negócio aí, mano. Aham. Vamos que... Vamos na torcida aí. Rick, Rick. Aí, parou, parou. Vai, vai, vai. Esse Obama tá louco, velho. Comeu o Obama. Pronto. Era retardado. Parou ali no bagulho e ficou. Cuidado aí. Vai, vai, vai que dá. Vai que dá. Persiga, persiga. Pega esse vagabundo aí. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caraca, mano. Caramba. E ele tá ficando grande. Esse é o problema. Porque se você estiver muito grande e estiver perseguindo alguém, você vai apertando o W. Aí ele vai jogando massa. Então ele vai mais rápido. Entendi. Pega esse aí. Pega esse aí. Agora divide, divide, divide. Divide. Não pra lá. Isso é pro laranja, homem. Vai do que ele vai jogando. Olha o outro ali. Ai. Oi. Dancei um. Já era. Isso é o dedico. Já saí. Isso é o medo. Isso é o medo. Isso é o medo. O medo faz isso aí. O cara tá cagando. Ele já se divide logo. Entendeu? Você vê. Rick tá manjando tanto que eu não joguei ainda. Entendeu? Não joguei. Agora sai com quem morre. Pra cá, homem. Tem duas bolinhas. Olha que bichinho. Eu peguei. Que velho sapato. Conseguiu ainda, mano. A gente faz o que pode, né? Você sabe. Olha o roxinho. O roxinho dá. Roxinho, roxinho. Divide, divide agora. Ah, você tá falando errado, cara. Mano, o cara mirou errado. Caraca, vai, vai, vai. Sai fora que o outro veio com tudo. Você viu? Caraca, sai daí, velho. Então chega, chega. Calma, calma. Já tem muito. Já é. Isso já era. Calma, calma. Ainda há esperança. Calma, calma. A boazinha veio com tudo. Nossa, um é pior que o outro aqui. Não saiu dessa pontuação. Ai, já é, Elvis. Que grila, mano. Agora sou eu. Agora sou eu. Vou mostrar como é que se faz. Me presta atenção você de casa. Tô na torcida aqui, hein? Ai, ai. Ai, que demônio do inferno. Ainda bem que ele dividiu errado aí. Ai, caraca, não deu certo esse negócio. Sai fora, sai fora. Sai daí, ó. Ó, o que eu tô falando? Mano, eu tava... Ui, ó, mano. Isso aí foi pilantragem. Mas você tava menor que ele. Você não ia conseguir. Não, mas eu passei por cima, mano. Cuidado. Vem, não, vem, não. Olha, Nick Love, mano. Vai, vai, vai. Caraca, que susto, mano. Aí, vai. Ah, vacinou. Cuidado aí, cuidado com o set. Pega, pega. Não, vai pra cá. Não, não. Caraca, mano. Me salvei com um pouquinho, mano. Olha lá, sai daí. Isso, dá um olhê nele. Ele vai pra lá, você vai pra cá. Olha lá, não fica... Isso, fica escondido. Olha lá, que pilantra. Tava doido pra te pegar. Sai daí, ô. O que você tá falando? Nossa, cara, tem uns enormes aqui. Sai daí, mas tá no limite do... Só que já viu que esses grandões aí, eles não se dividem, né? Os caras são malandros. É, eles dividem pra pegar uma renca junto. Então. Esse começo é um embaçamento, viu, mano? É... Cuidado, polente. Sai daí. Perdeu um ali, hein? É. Pega todo mundo aí. É, fácil falar. Vamos ver se eu consigo. Agora, vai... Ui! Não! Não, morra! É, era! Ui! Eu não consigo me dividir, mano. Eu tô muito pequeno. Vai fora, viu, cara? Vai lá, persegui o que você tava perseguindo. Eu me deixo em paz. A polônia, rapaz. Ah, safado. Que assim, rapaz. Agora eu cheguei detonando. Cheguei detonando. Ai, que demônio. Sai pra lá. Olha, mano! Vai por pouco. Não, 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 não. Ai! Mano, poderia me juntar. Eu poderia... Venha, venha. Venha agora. Venha agora! É sua o quê, rapaz? É minha, né? É sua. Essa vitória é minha. Venha, venha, venha. Sua vai ser minha. Não! Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Alhuda e alhudo. Alhuda e alhudo. Olha, já separe e já pegue esses daqui. Rápido, joga pra cá, joga pra cá. Vai! Aí, caraca! É, agora sim, hein? Chegou chegando. Nossa! Esqueza, vem pra baixo, vem pra baixo. Não! Ontis, já era. Agora já era, mano. Será? Não, eu sobrevivo ainda. Pausa para a água. Rik, nesse estando de água. É, daqui a pouco eu tomo. O negócio cai... Já é. Vamos você tomar agora? É, eu vou tomar água aqui. Toma agora? Acabei de morrer. Eu vou jogar pela última vez. Depois Rik vai jogar uma última. Então você vai torcendo. Torcendo! Parece que estão rápidos os pequenininhos. Olha como tá rápido. E o seu lerdo. É, mas... Que aligerice, olha lá. Ah, o cara deu um olé nos caras, meu. Que é assim? Venha, isso. Manda pra cá. Ah, mas não! Sai, tetinha splay. Já vi que não dá. Eu pego o pequenininho, olha lá. Ai, que ligeiro. Já era, agora já era. Sai daí, homem. Sai daí, homem. Quando eu ia apertar os passos, já era. Ah, caramba, velho. É isso aí, né? Não deu pra ir tão bem, né? É. Tentamos, né? Tentamos. É isso aí, é verdade, é verdade. O importante não é só vencer, é competir. É isso aí, eu aprendi com meu pai. Conhece esse senhor, né? Meu pai. Bom, é isso aí. Obrigado pra você que assistiu esse Jogando Joguinho. Espero que você tenha gostado. Deixa aí no seu comentário o que você achou desse vídeo. Eu gostaria de saber de você. O que você achou de participar do vídeo? Show fantástico, fantástico. Eu acho que jogo não tem idade, né? Eu tô com 53 e achei fantástico. Obrigado pra você que assistiu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Por que pediram pra jogar um jogo aí que já tem um nome estranho pra caramba, entendeu? E o nome desse jogo é V, 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 V. É isso mesmo. Esse é o nome do jogo. Seis vezes a letra V. Pelo amor de Deus. Quem é que batiza esses jogos, né? Pra cima, né, cara? Se eu não me engano, eu sou o Virgo. Esquerda e direita, pra cima e pra baixo. Pra cima eu fico de ponta cabeça. O Czinho é checkpoint. Vamos por aqui mesmo. Que música irritante. Escuta só.